Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje estamos resolvendo o Paz 1 de 2012 Estamos dando continuidade a série de vídeos de resolução na área de física dessa prova de 2012 Tranquilo galera? Então bora prosseguir aí Então aí, Paz 1 de 2012, caderno de futebol Primeiramente, ele dá esse gráfico aí pra gente e esse texto O gráfico acima mostra o tempo alcançado pelos atletas que vestiram a corrida de 100 metros nos Jogos Olímpicos no período de 900 a 980 O tempo alcançado pelos vencedores nos 100 metros rasos, ele tem sim uma tendência ao limite mínimo A melhoria é de 0,006 segundos por ano e de 0,015 a um século É possível que o sprint de 100 metros seja dominado pela capacidade humana desde que é auxiliado pela melhoria na dieta e no treinamento A tecnologia pouco tem influenciado no desempenho do atleta na prática corrida Que pratica a corrida No gráfico apresentado, foi traçado para se ver que a evolução do tempo já seria alcançado por um atleta para ver se a prova de 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos O segmento de reta obtida representa o gráfico da função F de 1900 até 2980 Para a R, F de T igual a MT mais H Em que F de T é tempo em segundo e ano e tempo em MH são constantes reais Tranquilo galera? Então bora pras questões? Estão em 71, sabe-se que na corrida de 100 metros rasos o recorde mundial masculino é de 9,58 segundos Alcançado por Usain Bolt em 2004 O recorde feminino é de 10,49 segundos alcançado por Florence Griffith-Joyne em 1988 Diante desses dados, concluí-se que esses dois atletas concorressem em mesma raia Mantendo seus recordes em cada um deles, mantendo sua velocidade constante Florence e Florence iam chegar junto com Usain no final de 100 metros Caso ele tivesse largado 9,88 metros atrás dela Então bora ver se é verdade O que a questão está pedindo? Ela quer saber se os dois iam chegar junto, se o Bolt tivesse largado 9,80 metros atrás de Florence Então bora ver se isso é verdade galera Primeiramente, bora calcular a velocidade de cada um Como ele pediu para a gente manter a velocidade constante A gente pode calcular a velocidade como a distância percorrida pelo tempo Beleza? A distância é a dos 100 metros rasos, que é a distância da prova E o tempo? O tempo vai ser o tempo do Bolt que terminou a prova Que foi de 9,58 e da Florence que foi de 10,49 Então bora calcular primeiro do Bolt Do Bolt é 100 dividido por 9,58 que vai dar 10,43 metros por segundo E da Florence vai ser 100, que é a distância dela Dividido pelo tempo dela, que é de 10,49 Que vai dar 9,53 metros por segundo Tranquilo galera? Tá Agora, o que a questão pede mesmo? Que eles chegassem juntos Eles precisam chegar juntos Para eles chegarem juntos, o tempo deles precisa ser idêntico Ou seja, o tempo que a Florence faz a prova Tem que ser igual ao tempo que o Bolt faz a prova Tranquilo galera? E como a gente calcula esse tempo? Esse tempo a gente pode calcular como distância dividido pela velocidade Então o tempo da Florence fazer a prova Tem que ser igual ao tempo do Bolt fazer a prova Para os dois chegarem juntos Beleza? Então qual é o tempo da Florence? Vai ser 100 dividido por 9,53 Tranquilo? Agora o tempo do Bolt O tempo do Bolt galera, vai ser o que? 100 mais x Uai Isaac A distância do Bolt vai ser 100 mais x? Sim Porque o Bolt vai largar atrás Ou seja, ele vai largar lá de trásão A Florence, como ela estivesse largando da saída E o Bolt estivesse, não sei Uns 20 metros atrás da saída Para que? Para eles poderem chegar juntos na prova Beleza? Então por isso que é 100 mais x Esse x é a distância que ele está atrás da largada Beleza? Dividido pela velocidade do Bolt Que a gente achou que é 10,43 Beleza? Primeiramente o que a gente faz? A gente divide esse 100 por 9,53 Que a gente vai ter o que? 10,49 É igual a 100 mais x Dividido por 10,43 Tranquilo? A gente pega esse 10,43 E multiplica com o outro lado Então vai ficar x mais 100 É igual a 10,49 Vezes 10,43 10,49 Vezes 10,43 Vai dar em torno de 109,41 Beleza? Então dá 109,41 Então eu vou pegar esse 100 Que está positivo E passar para o outro lado negativo Portanto x vai ser 10 109,41 Que a gente achou da multiplicação De 10,49 Com 10,43 Menos o 100 Beleza? Isso vai dar o que? 9,41 Beleza? Então o Bolt precisa largar o que? 9,41 metros Atrás da Florence Para os dois poderem chegar juntos O que a questão fala? Para o Bolt Para ele chegar junto E o Bolt devia ter largado 9,88 Porém Nós achamos o que? 9,41 Portanto Questãozinha aí Errada Beleza galera Bora para o próximo 74 Em uma corrida de 100 metros Duas corredoras Ana e Bia Fizeram um percurso de 10 segundos E atingiram a linha de chegada Ao mesmo tempo Para alcançar sua velocidade máxima Ana gastou 2 segundos E Bia 3 Tendo as duas aceleradas Uniformemente Elas mantiveram a velocidade máxima Uma constante até o final da prova Nessa condição Quais são os valores mais próximos Da aceleração de Ana E da velocidade máxima de Bia Respectivamente Então Questão tipo C Então a nossa opção É A Valendo 5,6 metros por segundo ao quadrado E 11,8 metros por segundo Opção B 3,6 metros por segundo ao quadrado E 11,5 metros por segundo Opção C 3,5 metros por segundo ao quadrado E 10,7 metros por segundo E a opção D E a opção D 2,5 metros por segundo ao quadrado E 9,8 metros por segundo Beleza galera Então Essas são as nossas opções O que a questão quer saber? A gente quer saber A aceleração de Ana E a velocidade de Bia Tranquilo galera? Então Vou trazer para cá as opções E vou fazer uma análise gráfica da situação Eu vou fazer um gráfico Velocidade por tempo Beleza galera? Então Eu vou analisar a velocidade de Ana E a velocidade de Bia Em cada vez do percurso Bora começar com Ana De acordo com o texto Ela fala Que ela atingiu Ela saiu de zero Até 2 segundos Para atingir A sua velocidade máxima Beleza? Então ela demorou 2 segundos Para atingir a velocidade máxima A partir desse tempo Que ela fez Ela começou a andar Com velocidade constante Até os 10 metros Até os 10 segundos finais Beleza? Lembrando que ela completou a prova Com 10 segundos Tranquilo? O mesmo acontece com o Bia Porém Bia demorou mais tempo Para atingir a sua velocidade máxima Demorou 3 segundos Para atingir a sua velocidade máxima A partir desse ponto Ela vai até os 10 segundos Com velocidade constante Beleza? Então Recapitulando Ana demora 2 segundos Para chegar a velocidade máxima Depois termina o percurso De 10 segundos Com velocidade constante Bia Ela demora 3 segundos Para chegar na velocidade máxima Depois termina o percurso Com a velocidade constante Tranquilo até essa parte? Então galera A gente vai ter 2 situações Que eu vou separar Para a gente poder resolver Essa questão Ou seja Para ser mais exato Em 2 espaços Como assim em 2 espaços? Está vendo que a gente tem Uma velocidade variável E outra velocidade constante? Então Eu vou calcular O espaço Da velocidade variável Mais o espaço Depois O espaço Da velocidade constante Beleza? Então a gente vai ter O S1 Mais o S2 Beleza? Então a gente vai ter O espaço S1 Mais o espaço S2 Lembrando que a soma Desses dois espaços O espaço S1 Que é do movimento variável E o espaço S2 Que é do movimento constante É igual a 100 Porque as duas Correram 100 metros Beleza? Então Primeiro o espaço S1 Que é o espaço do movimento variável Primeiramente galera Eu vou tentar achar A velocidade máxima Ou a velocidade final Desse percurso variável Velocidade final É igual a velocidade inicial Mais a aceleração Vezes o nosso tempo Tranquilo galera? Perceba uma coisa A velocidade inicial É igual a zero Pois Elas partem de repouso Já que VO É igual a zero Portanto Nossa velocidade final Só vai ser a aceleração Vezes o tempo Beleza? Então Qual a velocidade final de Ana? A velocidade final de Ana Vai ser A aceleração de Ana Vezes o tempo Que ela demorou Para chegar nessa velocidade Perceba que pelo gráfico de Ana Que é o gráfico vermelho Ela demora 2 segundos Para chegar nessa velocidade final Tranquilo? Então a velocidade final de Ana Que é VA É igual a 2 vezes AA Tranquilo? E qual é a velocidade final de Bia? A mesma coisa O tempo Vai ser a aceleração de Bia Vezes o tempo que ela demorou Para chegar nessa velocidade Perceba que pelo gráfico de Bia Que é o gráfico A em amarelo Ela demora 3 segundos Para chegar nessa velocidade final dela Beleza? Na velocidade máxima dela Que a gente pode também se dizer Então portanto a velocidade de Bia Vai ser 3 vezes a aceleração de Bia Que é AB Tranquilo? Achamos a velocidade final de Ana E a velocidade final de Bia Agora Bora tentar achar o nosso espaço S1 E eu vou usar a fórmula de Cleperon Para poder achar o nosso S1 Qual é a fórmula de Cleperon? Que velocidade final ao quadrado É que a velocidade inicial ao quadrado Mais 2 vezes a aceleração Vezes o espaço Que é o que? Nosso S1 Tranquilo? Então bora começando com Ana Beleza? Qual é a velocidade final de Ana? 2AA Beleza? Velocidade inicial Eu já disse que é zero Então a gente vai ter o que? 2AA É igual a 2 vezes AA Mais S1A Que é o espaço percorrido por Ana No movimento variável Beleza? Então 2AA ao quadrado Vezes 2AA Vezes 2S1A Beleza? Então 2A ao quadrado É 4 E AA ao quadrado É AA ao quadrado Beleza? Então vai ficar como 4AA ao quadrado É igual a 2 Vezes AA Vezes S1A Tranquilo? Agora perceba uma coisa comigo A gente tem AA ao quadrado de um lado E a gente tem AA do outro lado Beleza? Então AA ao quadrado E AA do outro lado Perceba que ambos estão multiplicando Portanto a gente pode cortar um A Com a nossa potência 2 Beleza? É a mesma coisa que passar esse A dividindo E cortar o 2 Tranquilo? Então a gente pode cortar um A do lado Com a potência 2 Pois ambos estão multiplicando Qual é o outro vator que está multiplicando? O 2 O 2 também está multiplicando Então a gente pode passar ele para o outro lado dividindo Então ficar 4 dividido para 2 4 dividido para 2 É a mesma coisa que 2 Então vai ficar 2AA a nossa resposta Portanto S1A É a mesma coisa que 2A Tranquilo? Então recapitulando Primeiramente eu cortei o quadrado de 1 Com o AA do outro lado Beleza? Então depois eu peguei o 2 E passei a dividir para o outro lado 4 dividido para 2 É 2 Beleza? E o que sobra é só esse S1A Então S1A é igual a 2AA Tranquilo? Então esse é o espaço Percorrido por Ana No movimento variável Agora bora calcular o de Bia Então o de B é o mesmo processo Qual a velocidade final de Bia? 3AB Tranquilo? Velocidade inicial é 0 Então vai ficar como? 3AB ao quadrado É igual a 2AB Vezes S1B Que é o espaço percorrido por Bia No movimento variável Tranquilo galera? Então 3A ao quadrado é 9 AB ao quadrado é AB ao quadrado Portanto aqui 9AB ao quadrado Vezes 2 Vezes AB Vezes S1B Tranquilo? Então o mesmo processo A gente corta Tem AB multiplicando de um lado E AB ao quadrado Multiplicando do outro lado Então a gente pode cortar um Com a potência do outro Tranquilo? Então a gente vai pegar o 2 E passar ele dividindo Então vai ficar S1B É igual a 9 Sobre 2AB Tranquilo galera? Então achamos O espaço 1 De Ana e de Bia Eu vou trazer aqui E deixar também salvo As velocidades As velocidades Finais de Ana E de Bia também Que é 2A 2AA E 3AB Tranquilo? Agora bora calcular S2 Como a gente calcula S2? Bem simples S2 é movimento constante E como a gente calcula A distância de movimento constante? Bem simples Velocidade vezes tempo Portanto S2 É a mesma coisa que Velocidade vezes tempo Então qual vai ser o espaço De Ana? O S2 de Ana Vai ser S2 É igual a 2AA Lembrando que esse 2AA É a velocidade final dela Que é 2AA Que a gente calculou Deixei até aqui salvo Vou passar aqui o mouse por cima Tranquilo? Vezes 8 Que é o tempo Que ela fez esse percurso Como você sabe? Perceba aquela parte de De 2 até 10 Me perdoe nesse caso Ela vai de 2 até 10 No movimento constante Perceba que essa parte O gráfico está totalmente Na horizontal E eu estou reparando O gráfico vermelho Que é o gráfico de Ana Ela vai de 2 até 10 Então 10 menos 2 É igual a 8 Portanto O S2 de Ana Vai ser 2AA Vezes 8 Beleza? Que vai dar 16A A mesma coisa Acontece com o Bia O S2 O S2 de Bia Vai ser 3AB Que é a velocidade final dela Vezes 7 Que foi o tempo Que ela ficou Nesse movimento constante Perceba aquela parte De 3 até 10 Portanto Esse percurso Demora 7 minutos Pega o 10 E subtrave por 3 Que vocês vão ter 7 Beleza? Então o tempo No movimento constante De Ana De Bia Desculpa É 7 segundos Então 3 vezes 7 21 Portanto 21A2 Tranquilo? Achamos Então achamos O S2 de Ana e Bia E o S1 de Ana e Bia Agora o que a gente faz Soma Tranquilo? Então como eu disse S1 mais S2 É igual a 100 Portanto Se a gente pegar O espaço de Ana e Bia O espaço de Ana Na verdade Que foi 4AA 4AA Mais 16A Tem que ser igual a 100 Portanto Se a gente passar aqui 20AA Tem que ser igual a 100 Que 4 mais 16 É igual a 20 E Se a gente passar Esse 20 dividindo Então AA Tem que ser Opa 100 dividido por 20 A gente vai ter 5 metros por segundo Ao quadrado Beleza? Essa é a aceleração De Ana Tranquilo? Agora bora achar de Bia Qual o espaço de Bia? 9 sobre 2 Beleza? AB E o espaço 2 dela Vai ser 21AB Portanto 9 sobre 2AB Tem que ser Tem que ser Opa Mais 20 Ou repetindo Desculpa 9 sobre 2AB Mais 21AB Tem que ser igual a 100 Tranquilo galera? Agora Passando aqui 9 dividido por 2 É 4,5 Mais 21 Vai dar 25,5 Portanto Vai dar 25,5AB Divide por 100 Passando esse 25,5 Dividindo A gente vai ter Que a B Tem que ser 100 Dividido por 25,5 Que vai dar 39,92 metros Por segundo Ao quadrado Tranquilo? Mas a questão Não quer saber A aceleração de Ana Quer saber Opa A questão Não quer saber Qual é a aceleração de Bia Ela quer saber A velocidade de Bia Então a gente precisa Calcular a velocidade de Bia Mas o que a gente tem? A gente tem que a velocidade Final de Bia É 3 vezes AB Então a gente só pega O AB Que nós achamos Que é 3,92 E multiplica por 3 Portanto 3 vezes 3,92 Que é igual a 11,76 metros Por segundo ao quadrado Achamos A velocidade A aceleração de Ana E a velocidade de Bia Que a questão pede Tranquilo galera Agora você percebe comigo Isaac Mas Eu não estou achando 5 Eu não estou achando 5 na resposta E nem 11,76 Agora se lembra De uma coisa importante Galera O texto fala Para a gente achar O valor aproximado Então perceba comigo A gente achou A aceleração de Ana Igual a 5 Qual é o valor mais próximo De 5 Que tem nas opções lá? O 5,6 Não concorda comigo? Então 5,6 É a resposta de Ana E daí a velocidade A gente achou 11,76 Olha nas opções Qual é o mais próximo De 11,76? 11,8 O mais próximo Beleza? Então a resposta É a opção A 5,6 Que é o mais próximo Da aceleração E 11,8 Que é o mais próximo Da nossa velocidade Então a opção A É a opção correta aí Então chega lá No caderno de resposta E marca a bolinha A Tranquilo galera? Questãozinha aí Muito longa Mas se vocês gostaram Se vocês entenderam Se tiverem dúvidas Por favor Deixa no comentário Não se esqueça De dar like E compartilha esse vídeo Com o papagaio Com o pai Com a mãe Prima Amigo Professor Para aquelas pessoas Que realmente Querem aprender Querem poder Entrar na UNB Igual a você Beleza galera? Me segue no Instagram Que eu estou postando Coisa massa lá E muito obrigado Por assistir até aqui É nóis Valeu E falou